E agora, pessoal, a receita predileta da minha tia. Por que eu estou resfriado? Não há nada pior que um tamanduá resfriado. Com o nariz desses, acreditem, é um horror. Uma fatia deliciosa de bolo com geléia de laranja. Como é que eu vou caçar a formiga com a minha troma escangalhada? Precisa de ajuda para achar alguma coisa? Somos os farejadores sabujos profissionais. Perdeu seu molho de chaves, o celular ou um velho amigo? Nossos farejadores treinados ajudam você a achar qualquer coisa em três horas ou menos. Ligue 888-555-FARO. É isso aí, um cachorro para caçar a formiga. Alô, farejadores sabujos profissionais? Eu queria alugar um cão farejador por três horas. Ah, esses sabujos farejam mesmo. Eu nem dei o meu endereço. Que bom que você chegou, porque eu estou faminto. Agora vamos. O que é isso? Regras e regulamentos dos farejadores? Regras? Eu não quero saber de regras. Eu quero saber de formiga. Agora eu preciso de uma formiga. O que é isso? Aham, acho que ele sentiu o cheiro. Aí, aí, ficou perfeito. Pra cima, pra cima. Não, 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 pra baixo. Abaixa um pouquinho só, um pouquinhozinho, assim, agora pra esquerda. Assim, assim. Ô, Chuchu, como é bom tirar umas fotos. Ih, ficou muito bom, hein? Chuchu, beleza. Opa, pode parar. Por que que todo mundo que eu vi hoje tá de mau humor? Relaxa, gente, pega leve. Tá fazendo o quê? A formiga fugiu. Regras e regulamentos dos parejadores? Nossa, os cães fazem uma pausa pro lanche exatamente às dez e meia da manhã. Isso é loucura. Que absurdo. Eu aqui faminto e você bebendo café. Não, não, peraí. Boa. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha lá, eu já sei o que você quer. Você quer tirar uma foto, não é isso, rapaz? Você quer, né? Prontinho, Totó. Deve ser alguma coisa na água. Tá todo mundo muito nervosinho aqui hoje. Relaxa, né, galera? Pega leve aí, ô. Mas que história é essa? A formiga tá fugindo. Acho que não gosto do que está pensando. Se estiver pensando o que eu penso que está pensando. Não, 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 não. Foi o que pensei que eu estava pensando. O que é isso? Qual foi agora, hein? Por favor, outra vez. O que você vai aprontar agora, o pulguento? Aham, então... Já conheceu meu parceiro de caça. Não é, formiga? Agora eu vou... Epa, pera um pouquinho. Parceiro de caça? É por isso toda essa confusão? Não, que vergonha, Tamanduá. Que vexame. Contratar um cãozinho inocente pra fazer seu trabalho sujo. Vexame! Já chega? Compra seu dever, cão. E me traz a formiga. Eu mandei trazer. Ele já ouviu. Será que ele não trabalha mais pra você, hein? O quê? Lembra daquele sininho que você ouviu quando você deu com a tromba no chão? Era pra avisar que as suas três horas acabaram. Já era, rapaz. Mas eu não... Tudo bem, eu sei. Realmente é uma pena. Mas ele é todo meu agora. Acabei de contratar ele pra caçar você. Ah, não. Pera aí um pouquinho. Pega o trombudo. Pois é. Três horas devem me dar bastante tempo pra tirar foto de alguém por aqui com um sorriso. É ou não é, rapaz? Tchau. 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 Tchau.